Fala rapaziada do canal, to chegando Então rapaziada, primeiro vlog aqui do canal, imagem tá ficando meio ruim Mas é assim mesmo Rapaziada, essa é minha casinha Ó, dormo lá em cima Entendeu? Então rapaziada, primeiro vídeo do canal, mano Nossa, que alegria Primeira coisa que eu peço pra vocês, pra vocês ajudarem o canal Inscrever, divulgar para todos os seus amigos, entendeu? Só isso mesmo que eu tô falando aqui nesse primeiro vídeo Inscreva aí, deixa o seu like, beleza? E tô chegando, hein?